E um acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 12 de outubro. O local, as margens da BR-408, num quilômetro 69 que liga os municípios de Carpina a Pau Daio, já na área paudaiense. Os veículos envolvidos, um Siena Sedan de Pracas PDA-9228, conduzido por um motorista até então não identificado que foi conduzido à delegacia de plantão de Nazaré da Mata. Outro veículo envolvido, uma bicicleta, conduzida por Aloísio Mendonça de Arruda Júnior, 56 anos de idade, que teve morte instantânea no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, a Polícia Civil e Militar, bem como o Instituto de Criminalística, fazendo as primeiras perícias. O corpo de Aloísio Mendonça Arruda Júnior foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, na capital perenobucana. A delegacia de Pau Daio irá investigar o caso. O corpo de Aloísio Mendonça Arruda Júnior,